Aqui na Cais Brasil é assim, você encontra vestidinho bem decotado, agora pro verão que é gostoso, a gente gosta de ter. Tem uns cavadinhos também, olha, fica uma graça no corpo. Então o que acontece? Como é muito barato, aqui tá abarrotado de produto, mas eles vendem bastante. Então de repente você pode não encontrar aquilo que eu estou exatamente mostrando. Mas você vai encontrar um mundo de produtos aqui pra vir comprar e já levar de montão. Mesmo porque, acima de 35 reais, chequinho, vai dar 10 de março. 10 de março, acima de 35 reais. Olha, tem outros vestidinhos aqui também, como este aqui. Tem este, olha que gracinha, tem muita variedade mesmo. Saias, tem assim, estampadas. Ó, vem cá, vem cá que tem mais. Tem essas aqui que caem super bem no corpo, você paga baratinho e veste bem, coloca com uma camisetinha, fica ótimo. E aqui mais preço também. Eu falei que acima de 35 reais, chequinho é pra 10 de março, é isso mesmo? Isso mesmo, 10 de março. Tá ótimo. E você também tem uma facilidade em duas vezes? Duas ou em três vezes. Duas ou três. Duas ou três. Aí vira e conversar. Quer ver por R$ 5,90 o que você compra? Ou uma camiseta como essa aqui, ou a fusô. R$ 5,90 a peça. Aqui também, R$ 5,90 a peça. Olha aqui a blusinha bem decotadinha. Agora tá se usando, né, esse tipo de blusinha. Essa aqui, ó, R$ 5,90 a peça. Tem vestidinho também, pelo mesmo preço, R$ 5,90. Aqui a peça também, Mara? R$ 5,90 a peça. Pro lado de cá, quanto cada peça? R$ 7,90. R$ 7,90. Olha, agora pro verão, que gostosinho, pra praia, pra pular carnaval. Isso aqui é o que? É uma sainha? É uma sainha. Olha que gracinha. R$ 7,90. Aqui tem uma cortário, mesmo preço R$ 7,90. Da blusinha. Blusinha R$ 7,90. Tem mais um montão de modelos R$ 7,90 também. De manguinhas aqui. Essa também. R$ 7,90. Olha aqui, R$ 7,90, R$ 7,90. A calça R$ 7,90 e a túnica também R$ 7,90. Até que tamanho a túnica? A túnica vai até GG. Até o GG. Aqui quanto custa? Olha que graça. R$ 9,90. R$ 9,90. Tudo que eu vou mostrar aqui, R$ 9,90. Olha as blusinhas, pra você desfilar por aí agora, no verão. R$ 9,90. R$ 9,90. Olha o conjunto, R$ 9,90. É barato demais, hein, Mara? De segunda a sexta, qual horário? Das 9h às 19h. Sábado. Sábado das 9h às 19h e domingo das 10h às 18h. Endereço, rapidinho. Avenida Santo Amaro, 4527 no Brooklyn e Avenida Lins de Vasconcelos, 1325 no Cambuci. Telefone Santo Amaro. 12h45, 11h60. Telefone do Cambuci. 61633954. Tudo isso é Cair Brasil.